Está chegando o tigre guerreiro do Brasil, rapaz! Alô, nação imperiana! Alô, tigre! O mundo te espera! E aqui tem... Fogo deles! Refletindo no espelho, eu vi na imagem do meu império Feliz e na lente uma visão Que faz sonhar Lá vem o tigre seduzindo o seu olhar Refletindo no espelho, eu vi na imagem do meu império Feliz e na lente uma visão Que faz sonhar Lá vem o tigre seduzindo o seu olhar Meu amor, meu amor, olha pra mim Sou casa verde na avenida Lá vem o tigre Lá vem o tigre Essa viagem que fascina Brilhou o sol vestido Do vidro, a transformação Surgiram criações Voltaram a história das civilizações Da literatura Da literatura, proteção solar Da cristalina para enxergar Poder te aumentar Visualizar Fotografar Vou nessa onda Vou nessa onda de esquivó e forçar Eu vou surgar Tão pequenino Tão pequenino pra ver 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 Não tem efeito Que faz sonhar Lá vem tigre Reduzindo o seu Repentindo no espelho Eu vi Na imagem meu em pé Que faz sonhar Lá vem o tigre Reduzindo o seu Amor Que é meu amor Olha pra mim Sou casa verde na avenida Vem pra mim Vem pra mim Essa que a gente vacina Brilhou O sol destino No vidro A transformação Surgiram de ação Voltaram a história Da civilização Da liberatura Proteção solar Claro e cristalina Para enxergar Poder de aumentar Visualizar Fotografar Tô nessa onda de fim E vou voar Eu posso Pra embalar Tem rock pra gente dançar Vou mergulhar na moda Profissional Entra em cena Nossa briga é carnaval Eu vou Eu vou Tô nessa onda de fim E vou voar Eu posso Pra embalar Tem rock pra gente dançar Vou ter que ganhar na moda Vem pra em cima Vem pra em cima Nossa briga é carnaval Tão pequenino Tão pequenino pra ver Mas pra gente poder Pra gente poder A precisão Prova Tanta Tanta Beleza Nessa noturna Eu fico Eu fico Eu fico Até ganhado O adorado eu te quero, teu que querer, teu que querer, o que serão me repetindo no espelho, recebo no espelho, eu vi lá no meio velho, eu vi lá no meio velho, na frente uma visão me радa, eu vi lá no meio velho, na frente uma visão me salva, eu vi lá no meio velho, eu vi lá no meio velho, Ele vive na gente uma visão que vai sonhar Te despedir o seu olhar A nossa unidade da Caça Verde Toma a luta e vencerei o corpo é você Fogo neles! Fogo neles!